Pies Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos Sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes 18 natais Crec, muita treta, começa Eu quero ver, eu quero ver E aí rapaziada Mão pro alto, todo mundo, sem maldade Quem tá pelo movimento, tio No cor, no cor Assim, assim, todo mundo Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sangue O que vocês querem ver? Sangue O tempo hoje tá ruim Como eu vou arrancar sangue de um anão de jardim? Na moral Cê merece regar as flores que eu deixei no meu quintal Vai tomar no seu cu, você não faz rima Se eu cortar o seu puto, só vai esbanjar cocaína Se eu não é, já entendendo que eu faço rima Cê tem que dar comigo aqui Você e nós também a fascina Se cortar o seu puto, só vai achar cocaína Mas o treco é diferente, cê só acha cocaína Aí, porra Aqui não é call game É track da dame Na minha frente cê treme Que coca rima o quê? Não perde a linha Se cortar e sair o máximo Que saia a sopa de letrinha Aê, mano, nessa rima eu somo Ele quer o anão E você que fuma um e vê gnomo? Ohhhh O anão Tá se achando bandido Na piqueira que eu trabalho Você é meu cliente preferido Vai se foder, viciadinho de merda Tem mais droga pra alguém ter Cala a boca, mano É o compromisso Você vem de droga Ouvir meu som Que você para de fazer isso Seu Dória Tá entendendo, mano O regime Isso aqui é hip hop Feito pra tirar o menor do crime Feito pra tirar o menor do crime Capacidade Mas só muda o crime Quem fala é falar a verdade Então Você tem que entender, vacilão Mude seu próprio caminho Depois tente passar a visão Você não trampa em biqueira Então tira os olhos Você trampa em baladia Pra encher o cu dos pones Aê, puta Você tá chapando Você deu bala No máximo docinho e bala Vamos lá, família Barulho pro Boita Treta e pro Traque Freelipe, já for Boita Treta e Traque Freelipe Jaffari Para lá Vamos voltar depois Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Freelipe Jaffari Terminou, começa Mão pro alto Todo mundo Na mesma vaga Sem maldade Vai tomar uma surra Isso já dá pra prever É uma versão coracuda do gordinho Tuts, tuts, quero ver Aê Agora você vai sair do meu caminho Você apanha igual ele Só que se apanha sozinho Mano, os dois só toca moita Cês tenderam a proposta Isso é incapacidade de ataque É o medo da minha resposta Aê Tá complicado Eu também tô aqui A batalha é entre duplas Na sua frente Dois MC Dois MC Um que presta Um que tem essência Não te ataco Porque eu sei da sua insuficiência Vai responder assim Mas o que eu faço é previsível Porque eu vou te atacar Se cê não vai responder com nível Responder com nível O que é o meu amiguinho Bravão? Ah não Briga com o meu dedo mindinho Ê Presta muita atenção Isso é um ponto de vista Pra quem passa uma visão Cê acha mesmo que você é incrível Nós não ataca Que é quarteto fantástico Se a mulher é invisível Aê Ele briga com o seu mindinho E cê sai no prejuízo Chora e pede da noninho Mano Sinceramente Cê tá estristecendo Eu sou mulher invisível E seu verso Que eu não tô vendo Aí Tá complicado na fé Tira a mão não Eu boto quando eu quiser Cala a boca Demorou mano Eu não te aturo Melhor brigar com o mindinho Do que ser um dedo duro Essa aqui é a vida Seu cuzão Quando ele viu os parceiros No certo Eles Dedão Vai tomar no seu cu Você tem que se lasgar Peço mesmo da noninha Eu tenho filhão pra criar Aê 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 É isso DJ Corta pra nós Terceiro 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho pro Oh não Já é do terceiro Caralho Jurados Três Dois Um É terceiro Rounder Família Caralho Caralho Vai ver o Moito Felipe Quero ver Quero ver Quero ver Espera lá Eu quero ver Eu quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Wow 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 Hoje contra um Felipe vai ter um atrito Um gigante tentando pisar no mosquito Aê Sem intriga Não vai falar que você trabalha igualzinho as formiga Não vou falar de formiga não Você é um cuzão Faço um som chamado mosquito Maestro do canão Tu não Tá entendendo o que eu faço sim Ele que é o gigante Eu vim para Cê dá ví Cala sua boca Cê é pé de breque A maior sabotagem é cê falar que cê faz rap É isso Lixo de pessoa Incompetente Não tem mente sem rima boa Eu tenho mente sim Você que é um cabaço Falar que eu faço rap truta Eu não falo Eu só faço Tá entendendo Mano Você é exploto Eu tô fazendo o meu nome E cê querendo o seu Na boca dos outros Ah Cala sua boca No cu você tem pulga Quem faz o corre mesmo truta Não divulga É isso Presta atenção Quem faz o corre Voa alto Mas sempre com o pé no chão Cala a boca Cadê morou cuzão Quem vê não parece Que me indica a visualização Né Tá falando de se divulgar Porque você fala Que faz Na hora eu quero ver trocar Visualização Visualização O que é ter visualização Se não tem informação É isso É de miragem Se tem visualização Gente que me cega Eu só faço mensagem Você não passa mensagem não Demorou meu mano Que eu já vou rimando As ideias é verdadeira A contradição é falar Que passa mensagem No primeiro round E falar que vende troca Na piqueira Palmas pra essa batalha Eu tô com uma manguinha escrota De fazer eco Vai firmeza Né mano É da hora Pra mim é Foda-se Vamos lá família Barulho para as rimas Do Moita Trata Felipe Nossa tá bem parecido Vamos pros jurados Aqui depois nós voltas Vamos lá Jurados Três Dois Um Frilip Próxima fase Palmas pro track Pro Moita Trata Aí